Nesta segunda-feira, por volta das 19 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de vias de fato no interior de uma residência no bairro Santa Rita, em Rio do Sul. Ao chegar no local, os policiais conversaram com a proprietária da residência, a qual apresentava lesões no rosto, e relatou que seu irmão chegou muito alterado, invadiu sua casa e começou a agredi-la, bem como também agrediu seu companheiro. Além das agressões, o autor também quebrou vários objetos no interior da casa e após se retirou levando alimentos que pertenciam à vítima. Após indicar onde seu irmão morava, a PM deslocou até a residência situada ali próximo, onde este acabou sendo abordado e detido. Diante dos fatos, o autor de 25 anos foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para as demais providências. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui! Tchau! Tchau!